Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música! Tá bom, mas não se rite! Tá bom, mas não se rite! Agora olhe bem, olha só! Aê, respeita! É o DJ Vitor Moraes, caralho! Essa é só catucadão, 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 catucadão Olha só, a novinha vem preparada, que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, sei de disposição Mas é eu que vou poder, a melhor posição É só duplica de quatro, pra comer o que é bom Olha só, olha só, olha só Aê, respeita! É o DJ Vitor Moraes, caralho! Catucadão, 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 catucadão Essa é só catucadão, catucadão, catucadão Essa é só catucadão, catucadão Olha só, a novinha vem preparada, que hoje eu tô cheio de tesão Eu vou te pegar de jeito, sei de disposição Mas é eu que vou poder, a melhor posição É só duplica de quatro, pra comer o que é bom Olha só Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só